Portanto, vamos fazer mais dois cenários, porque este agora vamos fazer vai ser o cenário da casa, do quarto aliás. Mas vamos arranjar uma solução como sempre. Mas temos estas duas hipóteses de fazer em retângulo ou fazer em quadrado, mesmo tipo cubico. E acho que o que faz mais sentido é fazermos mesmo em quadrado. É suposto ser uma cena reconfortante, uma cena de conforto, um espaço de conforto, portanto uma cena quadrada traz muito mais esse conforto do que propriamente uma cena retangular, parece uma cena mais comprida. E que não há tanto aquela cena de aconchegar, acho que faz sentido. Vamos avançar, vamos colocar aqui então o nosso image plan, vamos aqui para o top view, vamos pôr o nosso top down map. Um blocking, assim rapidamente. E falta aqui a porta, pronto, basicamente são estes elementos, a cena da mesa de cabeceira, talvez seja relevante pelo menos para as luzes, né? Pronto, este é o blocking feito, falta-nos o cubo geral, como eu tinha dito que íamos fazer, portanto aqui no meio é só aumentar. Esta parte é vintinha, portanto podemos pôr a altura que nós quisermos, isto aqui. Vamos dar aqui um x-trick só para nós fizermos que é uma janela, pelo menos. É daqueles que correm para cima, ou seja, não é que eu posso fazer isto. Ou seja, um bocado mais assim. Off. Vamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0. Só track-strut, para dentro. É assim, também vamos pôr um espelho aqui ao lado, ao lado que é como quem diz, ou seja, podemos dar um CTRL D até Isto agora da cama é literalmente tipo deitar o homem aqui, mas não vamos dizer isso Vamos antes colocar isto assim, de uma forma relativamente simples de nós percebermos como é que isto A altura que deve ter e etc, seja aqui um bocadinho menos e 2 metros para aí Vou fazer aqui um J, porque este é 20, dá off aqui, dá um 005, largamos outro, dá aqui um translate Já dá para eu saber mais ou menos o que é que isto está a dar, fazer isto Vamos chegar aqui e ver outra vez a mesma coisa Tirar o chão para disto, pôr dois segmentos, zero zero Três, pronto, dá para perceber, é o que nos interessa Vamos dar um connect, dividir isto ao meio Ok, vamos dar 007 Agora podemos chegar outra vez, então conecto outra vez Off Yep Yep Vamos fazer aqui 2 Vamos aumentar aqui um bocado, só para fazer aquele efeito Multi-cut para aqui para cima 1 extrude 11 Vamos dar 003 1 extrude 2 2 3 1 2 Temos aqui um segmento 3 5 6 5 6 5 6 5 6 6 podemos, ai falta uma coisa no armário vamos fazer aqui também neste que é ali as angles da cena vamos dar aqui um pouco outra vez aliás damos um shuffle aqui e puxamos-o para cima puxamos para baixo e puxamos outra vez para baixo temos 3 gavetas ok, aqui também é relativamente simples ou seja, fazemos primeiro aqui a cena, depois metemos o colchão ou seja, aqui 0 0 tiramos disto pronto basta ver ok, agora chegamos aqui e fazemos um encote rápido bem, vamos deixar assim ok, aqui o que eu estava a dizer, a desarrumação, tipo esta cena aqui como eu estava a dizer vamos fazer isto mais ou menos está muito exagerado nesta referência mas é, podemos fazer isto no maio rapidamente, a cena dos posters é isto aqui, não consigo puxar muito ali, mas é alto para basicamente estes posters assim, fecham um bocado mais o espaço, em termos de tipo de adereços vai fechar mais o espaço como tem muita coisa na parede, etc, muitas coisas juntas, muita confusão, dá a sensação a estar desse espaço mais fechado fazer cenas assim, espalhar um bocado podemos pôr um deformer também, não sei se isto vai fazer muito sentido porque não temos muitos vértices mas podemos experimentar, tipo, fazer isto deformar aqui um bocado a cena melhor podemos duplicar este, pôr noutra parede isto assim ok, agora já está vamos dar aqui um combine é só fazer um e duplicar, não vamos estar a fazer um 1, como é óbvio, né? portanto, vamos aqui ao face, vamos aqui fazemos o extrude vamos pôr o pivot aqui em baixo ok, agora damos duplicate dar aqui um ctrl D puxar para aqui podemos chegar aqui, dá mirror world, vamos dar um mirror em X pronto, já dá para perceber mais ou menos que uma cena parece mais ou menos random isso é importante é só um plano assim frontal, portanto, assim dá perfeitamente acho que estamos bem claro que não vamos pôr os desenhos e depois é na animação dá para fazer tranquilamente mas só para termos a ideia acho que já temos a ideia assim vamos pôr a ideia assim vou pôr aqui o histórico é que se já dá para fazer alguma coisa assim melhor O conceito aqui a tirar disto é, nós fizemos isto no 2D, depois vai dar este tal efeito tipo o quarto vai ficar mais pequeno, porque temos muita coisa espalhada etc, e isso é o objetivo, é ficar uma cena pequena, não claustrofóbica mas um espaço pequeno, assim fecha muito mais o espaço. É uma questão de colocarmos as luzes e darmos um render rápido para ver como é que fica, ou seja, a primeira coisa que fazemos, mas já não sei, a primeira coisa que vamos fazer aqui é pôr uma luz natural, temos aqui uma skydome, ou seja, a luz artificial seria estas duas, mas temos assim pontos, 2 pontos de luz, estão a ver? Ficamos assim com 2 pontos de luz, mas no canto da porta já ficamos com 3 luzes, se nós pudéssemos uma luz tipo, temos que colocar no chão, mas vamos deixar assim point light é a melhor luz para ir para os candeeiros. Mas já, ficamos assim com a cena, com as sombras dos candeeiros pelo menos, já é fixe, mas com a luz ambiente no geral eu preferia uma luz natural, portanto fazer uma cena de uma skydome por exemplo. Vamos ver, depois depende dos planos lá estão, mas vamos ver assim, mas já, vamos dar como fechado este, mas é isso, é uma cena rápida já sabem, temos 4 horas para fazer cada cenário e já estamos a fazer, estamos a fazer muito rápido, estamos a fazer bem. Tchau!